A justiça transborda em toda a terra a sua graça. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. A palavra do Senhor criou o céu e o sopro de seus lábios as estrelas. Ele falou e toda a terra foi criada. Ele ordenou e todas as coisas existiram. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Mas o Senhor ousa olhar sobre os que o temem. E que confiam esperando em seu amor. Para da morte libertar as suas vidas. E alimentá-los quando é tempo de penúria. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. No Senhor nós esperamos confiantes. Porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Da mesma forma que em vós nós esperamos. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo. Palma aos Palmeiras. Irmãos. Todos aqueles que se deixam quando vir aqui no Espírito de Deus. São filhos de Deus. Pai... Vós nos recebeste. Um Espírito de escravos para recados. No medo, mas, recebeste um Espírito de filho adotivo. No qual todos nós chamamos a D. O Pai é o próprio Espírito. se unem ao nosso Espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus. E como herdeiros de Cristo, se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Divino, a Deus que é e que vem pelos séculos. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os homens e discípulos foram para a Galiléia, ao monte de Jesus Cristo segundo São Mateus. Quando viram Jesus, prostraram-se diante de Deus. Ainda assim, alguns convidaram. Então Jesus aproximou-se e falou-lhe. Toda autoridade me foi dada do céu e sobre a terra. Portanto, vive e fazeis discípulos de Deus todos os povos. Batizamos-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinamos-os a observar tudo o que vou te entender. Eis que eu estarei convosco todos os meus dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Após a ascensão do Senhor, nós estamos vivendo dias de idência, dias em que Deus, por assim dizer, se manifesta muito forte para a humanidade. domingo passado, nós comemoramos a testa do... Pai Eterno. Santíssima Trindade? Santíssima Trindade é hoje. É hoje. Ah, foi do Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Então, veja bem. O Filho, desde aqui, passou um tempo conosco, o Espírito Santo, disse que mandaria com o Espírito da verdade. Aquele que nos ensinaria toda a verdade. Espírito Santo. Então, ele falou que Jesus Cristo nos criou ao céu e o Espírito Santo veio. E agora, hoje, a Igreja nos coloca a meditação de um pouco, num mistério que nós, humanamente, falando, não podemos compreender o que é mesmo. Como é que três pessoas formam um sóbrio? Mas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, três pessoas distintas, com missões distintas, formam o nosso Deus. Como diz Moisés, na primeira letra do livro. Quem, qual foi o pouco que Deus se manifestou, falando, através do fogo. Onde é que Deus falou a Moisés, qual o fogo ele deu através do fogo? Para quem? Sarsardente. Sarsardente, falou para quem? Para Abrão. O Pai, o Pai, de todo o povo de Deus. O início da caminhada do povo de Deus. Deus escolheu o povo para se manifestar e dar a conhecimento à humanidade, um pouco da divindade. Depois, tem outras passagens no Antigo Testamento que lemos ali, que nós vamos, só para relembrar, Monte Sinai, também. Outra coisa interessante, quando é que o povo hebreu saiu do Egito, o que aconteceu de impressionante? Deus se colocou entre os egípcios e o povo dele, para que atravessassem o mar vermelho e não fossem pegos pelos presentes inimigos. Então, vamos lá.